E olha aí que bacana essa novidade, um suporte para três bicicletas, um suporte fabricado pela Farad, uma fábrica italiana, onde eles desenvolveram esse suporte para três ou duas bicicletas. O suporte se chama SUSA, ele possui um peso aproximado de 25 quilos, com peso máximo suportado de 90 quilos, com as três bicicletas, mas o suporte, ele possui o sistema de furto, tanto para o engate, como para cada bicicleta, ele é um transbike retrátil, então em caso de estacionamento, ou dobrar ele para guardar no porta-malas, totalmente retrátil, fica bem compacto, é um suporte que possui cinco anos de garantia, ele possui o conector para engate, ele possui o plaqueiro com as luzes de ré, luz de placa, pisca, luz de freio, totalmente homologado, A armação dele é totalmente em aço, com uma proteção anti-corrosão, esse suporte para bicicleta você encontra aqui na DK136, tanto suporte para duas ou para três bicicletas, esse suporte já é instalado aqui na nossa loja, olha que bacana, DK136 acessórios, a loja que tem pra ninguém atender. Obrigado por assistir!